Olha galera, tá tendo uma onda de hacker gigantesca ali no Instagram e eu quero alertar vocês. E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Onde eu tava ali no Instagram e daqui a pouco chegou uma mensagem pra mim dizendo o seguinte, pô, dá uma olhada ali no perfil do Gui Rossi, seu amigo, porque eu acho que ele foi hackeado. E quando eu entrei eu me deparei com isso aí que vocês estão vendo, né? Tinha os stories dele normal, ali da divulgação da fotografia dele, dos cursos, aquelas coisas. E de repente começou a aparecer umas coisas de venda, né? Aí eu falei, pô, foi hackeado. Porque isso já é o padrão que eles estão seguindo, né? Eles roubam o seu perfil e eles colocam coisas pra vender. Porque você conhece a pessoa, você acha que realmente é a pessoa e eles vendem obviamente abaixo do preço. E aí você vai lá e você faz um pix e você nunca vai ver esse produto. Então, eu tô aqui pra alertar vocês porque isso virou um padrão. Os caras estão fazendo isso direto. Recentemente, ó, ontem foi o Gui Rossi, semana passada foi o Gabriel que já veio aqui gravar comigo. E cara, e é mau transtorno depois pra você recuperar tudo. Porque é o seguinte, gente, pra vocês entenderem. Mesmo que você seja uma pessoa normal, normal quero dizer, não produz conteúdo, não é um fotógrafo que quer vender alguma coisa nas suas redes, ainda assim você pode ser hackeado. Isso não é exclusivo de quem produz conteúdo ou de que tem um perfil com mais seguidores, tá? Não tem nada a ver. Porque mesmo você que tem, sei lá, mil seguidores, 50 seguidores, você tem pessoas ali que confiam em você. Então, se você posta no store se você tá vendendo um iPhone, sei lá, de 5 mil por 3 mil, alguém vai ficar interessado, obviamente. Então, é isso que eles precisam. Eles precisam fazer uma venda. Se eles fizerem uma venda no seu perfil, é o suficiente, já valeu a pena. E eu não sei como eles agem realmente, mas o que me parece é que eles clonam o chip do celular e aí normalmente a gente deixa ou a senha normal, né? Ou quando a gente coloca dois fatores, que tem que colocar dois fatores, né? De uma forma um pouco mais segura. Você deixa naquele modo de mandar o SMS, mandar o código por SMS. E aí se os caras clonaram o seu chip, ele tem acesso a isso, né? O cara coloca lá, tem o seu WhatsApp e aí, pum, tem o seu número, tem tudo. Então, na hora que ele pede o código, chega no celular do cara lá. E, cara, isso é uma dor de cabeça. Porque, pra vocês entenderem, rede social pra gente que produz conteúdo é trabalho. Recentemente eu fechei um contrato onde eu tenho que postar coisas no Stories. Já que o Instagram não paga por visualização, que nem o YouTube, a gente tem que usar isso aí de forma pra vender. Tipo, ó, faço tantos views no Stories, a gente tem que fazer isso. Esse é o nosso trabalho, né? É uma ferramenta de trabalho, tanto de divulgação como uma ferramenta de a gente mostrar que, ó, nós temos números até nos Stories, entendeu? Então, eu fico imaginando a cabeça do Gui, o desespero que é. Porque 150 mil seguidores, né? Ele tava chegando nos 150 mil. É horrível, sabe? Faz parte do trabalho do cara. Faz parte do trabalho dele, né? De ele postar, divulgar as aulas dele. Divulgar um monte de coisa que ele divulga, é normal. Eu espero muito que ele consiga recuperar. Eu acredito que ele consiga recuperar. Mas só esse transtorno, esse aí, deve ser desgastante demais. Agora o seguinte, como que a gente pode fazer pra nos proteger disso, né? Eu, por exemplo, todo dia no YouTube, lá nos meus e-mails relacionados a trabalho, eu recebo algum e-mail com algum link que é, ó, clica aqui. Ó, sou uma empresa, não sei do que, e instala esse catálogo aqui. Eu não clico em nada, nem oficial, pra vocês terem uma ideia. Se a galera da Asus, que eu tenho contato e sei, recentemente, recentemente forjaram o e-mail da Asus lá e me mandaram. Nós somos da Asus, queremos enviar esse produto pra você aqui. É só clicar nesse link aqui pra você ser direcionado ao nosso catálogo. Óbvio que eu não cliquei, porque eu já conheço a galera da Asus, eu sei por onde eles falam. Mas mesmo assim, eu não clico em links. Inclusive, eu já, acho que já falei isso da outra vez, né? Que eu já fiz um vídeo parecido com esse. Que da outra vez que a galera lá da Asus ia me mandar um smartphone pra eu testar, eles me mandaram um e-mail e ó, tem esse link aqui e tal. Ainda assim, eu não cliquei, fui lá, me chamei o Marcel e falei, ó, isso aqui é normal? É, pode clicar. Eu sou realmente assim, eu sou meio, né? Tenho medo que essas coisas aconteçam. Então é o seguinte, como que a gente pode nos proteger? Mas presta atenção, eu vou falar aqui, é a forma com que eu me protejo. Seria interessante você falar com um especialista nesse assunto, tá? O que que eu faço? Eu tenho senhas bem fortes, no entanto, que as minhas senhas eu não consigo nem decorar, porque elas são bem fortes mesmo. Depois, a parte de duas etapas, eu mando pra um aplicativo. Então, pra eu fazer login, eu tenho que colocar minha senha super forte, depois vai pra algum aplicativo de autenticação. Aí você pode usar o do Google, usar o da Microsoft, todo mundo tem aí um aplicativo de autenticação. Tira esse lance de mandar um SMS, tira o seu número de telefone vinculado disso. Tira, tira, porque isso daí tá dando ruim. Inclusive, as duas pessoas que foram hackeadas que eu conheço, se eu não me engano, é da Claro, tá? Então, provavelmente tem alguém lá dentro que tá facilitando. Provavelmente. Porque não tem como ficar clonando o chip assim, né? Vamos ser sinceros. Tira urgentemente esse negócio de você, a sua segunda etapa ser uma mensagem via SMS. Instala um aplicativo de autenticador, da sua preferência, Google, aí que nem eu falei, e joga pra ele, porque aí ele fica vinculado com o seu telefone, não com o seu número, ok? No meu caso, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô testando esse smartphone aqui, que virou meu smartphone principal por causa dos testes. Depois eu falo pra vocês qual que é. O Zenfone é onde tá tudo seguro agora. Aí tem os autenticadores, aí tem tudo. Então agora, como esse aqui é meu telefone de teste, eu tenho que rodar ele, meu chip tá aqui, eu tô... Tudo tá instalado nele, com exceção dos autenticadores. Se eu quiser logar alguma coisa aqui, eu preciso desse aí. Abrir o autenticador que tá aí. Aqui não tem autenticador. Essa é uma forma da gente se proteger. Claro, eles sempre vão tentar burlar. Mas por favor, se proteja. Mesmo que você é pequenininho, que você não é produtor de conteúdo, não importa. Eles vão hackear. Antigamente eles hackeavam pra tentar extorquir. Você quer o seu negocinho de volta? Então, me paga tanto. Agora já me parece que não é tão rentável. Então, eles estão fazendo esse negócio de hackear e postar que você tá vendendo produtos abaixo do preço. Então é isso, gente. Espero que você tenha se informado um pouco nesse vídeo. Eu não sou um especialista. Eu só queria vir mais alertar aqui, porque aí eu tenho certeza que você sai pesquisando agora. Essas coisas você vai aprender a se proteger. Inclusive, eu mesmo vou pesquisar muito mais aqui como eu posso aumentar a proteção. Porque eu tenho canal, eu tenho Instagram. São redes que já tem bastante seguidores e é meu trabalho. Ah, uma coisa. Espalha esse vídeo pra alertar. Tem muita gente aí que tá com a senha tipo 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, vamos proteger melhor. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Ó. E tchau. Toca aí, toca aí. Vamos se proteger.